Ô americano, deixa eu contar uma história pra você aqui. O pessoal me pergunta muito aqui no canal. Ah americano, eu acho que eu não tô preparado pra fazer uma viagem longa, são muitos quilômetros, como é que eu encaro esse monte de quilômetros no dia? Cara, vou contar pra você aqui, eu estou chegando na cidade de Vinha Del Mar, próximo de Santiago, no Chile. Estou na estrada mais de 10 dias e a grande realidade, piazada, é o seguinte, quanto mais você está rodando na estrada, mais você fica adaptado a essa condição. Você fica tão adaptado a essa condição que o seu corpo, ele pede exatamente isso, só que você acorda, cara. Você quer montar na moto e acelerar, aí você só se sente totalmente bem quando você faz isso. Obviamente, numa viagem longa com essa moto de excursão que a gente tá fazendo, você não consegue ficar, pilotar vários dias seguidos. Você precisa de, depois uns 4, 5 dias, você precisa de um day off, que a gente chama, um dia de folga da moto. Mesmo assim, nesse day off, o seu corpo, ele pede pra pilotar. Eu sou o Daniel Beni, esse é o canal Moto Diário pra você que chegou agora. Eu estou no meio de uma expedição, uma excursão, na realidade, uma moto de excursão, a Atacama. Nessa moto de excursão, nós atravessamos o deserto do Atacama, nós subimos a Cordilheira dos Andes, estamos rodando no Chile, vamos subir a Cordilheira dos Andes de novo. Estamos trazendo tudo aqui em primeira mão no canal Moto Diário pra você. E é todo dia, todo dia tem vídeo, tá? Então, voltando ao assunto, americano, óbvio, você não vai sair de sua casa agora e fazer uma viagem de 12 mil quilômetros, agora a gente tá se propondo a fazer essa aqui. Mas, pode ter certeza, se você se colocar nessa condição de fazer, um dia vai ser mais fácil que o outro. Sabe o que eu encontrei? Subindo lá em cima da Cordilheira. O que é que eu não gravei? Eu tava tão sem ar por causa do mal na altitude ali, faltando oxigênio, que acho que minha cabeça não tava funcionando legal. Eu não gravei com ele. É um rapaz, tá? Lá de Petrolina, tá? O Juazeiro, não, Juazeiro, Juazeiro, na Bahia. Petrolina e Pernambuco, do outro lado. Lá de Juazeiro, ele é de Goiás. Se eu não me engano, o nome dele é Rogério, ou Ricardo, ou alguma coisa assim. Eu vou achar e vou colocar aqui na descrição, tá? Se eu errei o nome, me perdoe. Ele tava chegando, encontrou com a gente no topo, tá? Da Cordilheira dos Andes, a 4.170 metros de altura. E ele tava vindo lá de Juazeiro, na Bahia, há alguns dias, viajando sozinho. Adivinha qual moto? Uma Pop 100. Esse tipo de gente tem que tirar o chapéu. Esse tipo de pessoa que se coloca numa situação de viajar na moto de baixa cilindrada. Tem vários no Brasil, tá? Mas ele é um deles, tá? Tá se colocando nesse universo pra rodar, rodando sozinho. Cara que tá curtindo o que tá fazendo, tá? Então até vou pedir pra quem puder seguir o canal do cara. Tô deixando o link aqui na descrição, tá? Provavelmente vou até colocar no título aqui o nome do canal dele, tá? Na hora de ele estar lá. Então segue o canal do cara, dá uma moral pro cara aí, porque foi muito legal ter encontrado essa pessoa, cara. Porque realmente o cara, ele tá se colocando no universo motociclístico e rodando em moto de baixa cilindrada. Ele me disse que muito da inspiração dele veio por conta do meu canal, do nosso canal, do Moto Diário. E isso me deixa extremamente lisonjeado. Então, qualquer um de vocês vai fazer uma viagem longa, você vai conseguir rodar todo dia. O seu corpo, ele vai se adaptar, ele vai pedir. E quanto mais você tá na estrada, mais você quer rodar, né? Bota a certeza. Mais você quer se colocar dentro desse universo aí. Beleza, americano? Então é isso aí, cara. Quer apoiar a gente aí? Participa do sorteio das duas motos custom aqui no canal. Das duas motos Mad Max. A Bolivar M800 e a Vulcan VN 1500. Porque ao participar, você ajuda Daniel Beny não só a fazer essa viagem, mas também a ficar vivo dentro do YouTube. Porque o YouTube, infelizmente, só o YouTube não dá pra gente se sustentar produzindo conteúdo. Então, adquire um número aí, você apoia o canal de quebra, concorre a essas duas motos pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Beleza? Um abração pra você e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.